E no meio desta sala de espera, no Algarve, encontramos um pequenino cantor muito inteligente. Afinal de contas, ele percebe tudo sobre números. Não é verdade, Eduardo? Que número é este? 3.925. Não disse? Vieste a apoiar o teu mano, não foi? Pois. Pois, pois. E sabes o número da camisola dele? Aponta lá. 2.926. Muito bem. Então e se eu te lançar um desafio? Achas que consegues dizer os números das camisolas dos outros concorrentes do Eagles? Sabes? Vambora lá. Qual é este número? Este. Este. Este grande. Este grande. 6.885. 6.885. Este número qual é? Este número aqui na camisola dele. Este. Este grande. Este grande. 6.885. O que é o número é? 6.728. É o meu número. 6.786. Este grande. 6.770. Este é o número de palestras. E tu quando fores grande queres ser matemático, de certeza? Acho que queres um número de palestras. Tens aqui um apoiante de peras, que é o teu maninho mais novo e digo-te, ele é super inteligente. Eu tenho 21 anos. É. Tens 21 anos o teu maninho. Já está a fazer a apresentação. E tu vieste concorrer ao Eagles e tiveste de trazer o teu maninho a trás. É o meu maior apoiante. É o meu maior apoiante. O que é que nós vamos? Ele vai sempre ver. Ele vai sempre cantar. E vá ver que tu tens. Diz lá, já que sabes tantos números. Tens até 10. 10. 3. 6.856. Confere. 6.925. 6.919. 6.822. 6.784. Já vê ele? Vamos ver mais um. 6.787. Corre! 6.737. Vamos ver mais um. 6.238. Vamos ver este número. Aquela. Então, agora lá. 6.717. 6.717. Lá ao fundo. Olha, 6.717. Vamos ver mais números.